Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio de Frindle Night, né? Mano, eu sei que eu ia matar esse troço, mas eu vou fazer, mas um pouco eu desço a paga. Quem? Quem? Quem gostou de um bugzinho, né? Blaze Yacht, Green Blaze Yacht, né? Então vamos lá, então se já gostou, deixa o like, pessoal, beleza? Partilhe aí, beleza? Oi, e com muita descrição do like, beleza? Descrição do vídeo, beleza? Se quiser entrar, entra lá, velho. Nossa, velho. Green Blaze Yacht, Blaze Yacht, que combinação, velho. Acho que o telefone vai largar, muito telefone, velho, muito lag. Você até é o louco, velho, bicho, mano, bicho, chato. São horrível de matar, velho. Mas vamos embora, velho, eu vou de HBG, né? Eu não quero passar a matar esse bicho, não, velho. Nem um pouco, velho, então se embora. Já vou começar a atacar o Sonic, bombando aqui nele, ficar esperto. Toma. Eu vou capturar esses dois bicho, pessoal. Você tá ligado, né? Eu vou capturar mesmo, cara. Ser bem melhor, velho, pra mim, velho. Então vamos lá. Vamos lá, aqui ia ser basicão, velho. Focou, tiro. Eu tiro o plástico. Aqui. Hum, eu morri. Tomei dano. Ué, velho. Caga, me tira. Mano, tá bem que não pegou, velho. Eu tô mais dano, velho. Vamos lá, velho. Dá focada, se derrubar a cabeça dele, velho. Tá bom, agora é lá de cá. Pega o rebidão. Cara, dá pra fazer o RX que dá pra fazer, velho. De HBG dá, velho. Vamos lá, é aquilo, né? Bora. Dá pra bem truque, dá pra ir, velho. Acho que dá pra fazer o RX que dá pra ir. É isso aí, velho. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu fazer o RX que é bem o P, velho. Muito o P, se você fizer o RX que vai, certeza, velho. Acho que ia ser menos de 10 minutos, velho. Não, acho que ia ser menos que isso aí, velho. Como eu vou capturar ele, velho. Ser muito isso assim, velho. Como vocês acham, é bem bugado ele aí, velho. Ele fica mais... Se você ficar a essa distância, ele vai ficar só parando ali, velho. Olha ali. Só pista ali, velho. Olha ali. Chegou pro lado aqui. Olha, a espada em mim, velho. Olha. Olha. Já abaixo ali, velho. Ah, velho, é easy. Então vamos lá, capturar ele, velho. Que eu vou capturar, velho. Vou capturar esses troços, velho. Milho, hein. Não, não, não. Tem que atender, tem que atender. Boa, deu tempo. Nice. Deu tempo. Vai, cara. Cai aí, velho. Cai aí, doido. Mano, tem muito... Mano, tá agulha de centímetro, velho. Mas vocês não caem a treva ficar puto. Ah, tá. Foi copado. Mas o que, velho? Toma. Mesmo pra vala, beleza. Fechou. Rapidão foi isso, velho. Caraca, velho. Acho que eu tava aqui. O outro já tá aqui, o outro, velho. Olha lá. Tô vendo só a minha dele lá, ó. Vamos lá, ó. Então, o peixe tá aí, já, ó. Eu, quando eu trouxe o flog, velho. Ele tá ali, ó. Eu, quando eu trouxe o bagulho do peixe, pra eu tritar a canela, velho. Então, vamos aproveitar aqui. Rapidão. Que ele tá ali, velho. Vamos sair e voltar aqui? Vamos lá. Depende, pode ficar mais na beiradinha da água, velho. Olha lá, ó. Mas ainda tá aluindo, tá aluindo, velho. Ficou certo. Vou tapar. Puxi, velho. Certo não, velho? Oxi. Mano, isso aqui é uma bala, velho. É, eu tenho que sair e voltar o jeito, velho. Não acerta não, velho. Caraca, velho. Pô, eu devia acertar, velho. É tiro, é tiro, velho. Vamos sair e voltar, velho. Desburgo. Se ele parece mais perto, é parecido. Olha aí. Oxi. Oxi. Tá bom, tá aqui, velho. Tá, velho. Mano, tava bem que ele tava, velho. Tava bem na ponte que ele tava, com o meu inimigo ali, velho. Ele vai brotar agora. Vou tomar. Ele vai brotar do chão agora, só tocar um, pedão. Bora. Vamos fazer a trap só aqui. Trap, pit for trap. Não vamos capturar, lembrando. Melhor jeito de você farmar, assim, você que eu dê, Blaze Yacht, velho. Aproveita o bug dele, velho. Aproveita o bug dele, assim, ó. Aproveita o bug dele, velho. Eu acho que assino de ranking, vai ser assim, não, mais, é o básico, né, velho. Wtf, tá vendo aí, tá vendo como é que é, né, velho. Imagina o G-Rank, esse troço, o G-Rank, velho. Mano, o G-Rank é o trão, velho. No G-Rank, meu chapéu. Não dá, não, velho. Vamos embora. Só tomar cuidado aqui, velho. Vamos tentar focar ali, velho. Mais ou menos no meio dele, velho. E vamos chegar um pouco mais pra trás, velho. Porque ele fica bugado, velho. Ele vai ficar bugado no passo dele, velho. Vamos ficar mais nessa distância aqui. Porque ele já buga aí, velho. Vai ficar só tacando aquele laser aí, ó. Não, velho. Pega, não pegou, não, velho. Tem vez que ele fica bugado, velho. Ali, fica parado no lugar só, velho. Aí, fica bugado. Vamos ficar na distância mais ou menos assim, velho. Ele fica bugado, velho, na corrida dele. Vamos lá. Mano, acho que todo mundo odeia, velho. Blaze Yacht, velho, certeza, velho. Vamos chamar o jogado do jogo, velho. É horrível de matar ele, velho. Vamos lá. Então, rapidão. Olha, volta pra água. Sabia que ia voltar pra água, velho. Quando ele olhou pra água, velho, sabia que ia voltar pra água. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Rapidão, recaiga, velho. Tomar cuidado que esse jade de água dele ia, velho. Esse jade de água dele ia, velho. Parece que já baixou ali, velho. Mas já baixou, velho. Não, baixou? Mas já baixou, velho. Vamos capturar logo, já baixou ali, velho. Já tá o filé, velho. Vamos capturar aqui. Vamos lá. Já baixou aqui, velho. Não, aqui já, velho. Não vou capturar agora, velho. Opa, é pra lá. Aí, velho. GG, velho. Caraca. GG, velho. Easy. Easy. Do jeito que eu fiz é isso, velho. Faz do jeito que eu fiz. Mano, GG essa missão, velho. Isso é louco, velho. Muito easy, velho. Ah, HBG também do Senatauro. Também do Senatauro. 7 PC já, também, né? Que tem, ó. Preciso PC Up. Mano, só PC Up já é suficiente pra isso, velho. Como é com essa HBG aqui, velho, do Senatauro. Muito bom, velho. Ó. Zica, velho. Eu pensando que ia ser mais difícil, velho. Que eu não sou muito bom de GHBG, né? Meu amigo, o alvo, velho, que é melhor, velho, GHBG, velho. O cara é zica, velho. O cara faz herói de tudo, velho. O que eu já vi, o cara é massa, velho. Muito pro, velho. Então, valeu, garim. Vou ler aí. Espero que tenha gostado do vídeo. Ó, deixa o like, hein. Se não deixa o like, eu te queria que apareça na pauta da sua casa. Tô avisando. Beijo pra cima. Olha que pão, velho. Boa. Deixa eu ver se é isso. Eu acho que vocês têm que pensar, velho. Espera, perdão. Dois peixinhos, ó. Vamos lá, dois peixinhos, ó. Tô especionado, sou sim, velho. G-easy. Vamos ver como nós estamos aqui. Acho que logo, logo, velho. Logo, em breve, velho. Estamos liberando o... 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 É o... Caraca, velho. É o... Xinga-uri, velho. Nossa, velho. Nossa, demorei pra falar, velho. Logo, logo, estamos liberando o Xinga-uri, velho. Xinga-uri, velho. Toma, alegre. Até o próximo vídeo. Fui! Obrigado.